Olá meus amores, tudo bom? Bom, iniciando mais um vídeo aqui para esse canal, o vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com corte químico e também mostrar uma das máscaras que salvou o meu cabelo. Bom gente, eu vou contar a minha experiência aqui nesse vídeo e eu estava há muito tempo pensando em trazer uma resenha desse produto aqui que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas pensando melhor, vou contar um pouquinho aí o meu relato sobre o corte químico, o que eu passei quando eu saí do loiro platinado, o que aconteceu, os problemas que eu tive, tá? Muitas pessoas me pediu para trazer esse vídeo há um tempo atrás e eu confesso aqui para vocês que eu não estava assim, animada para trazer, mas para frente também eu vou mostrar os produtos que eu uso nos meus fios, as máscaras que eu uso, tá bom? Mas, bom, começando há um tempo atrás, aí mais ou menos dois anos, eu fiz uma descoloração global. Primeiro, eu tinha luzes no cabelo, eu puxava as luzes e da terceira vez que eu fui puxar as luzes, a cabeleireira, gente, eu não tô, tá? Desmerecendo nenhum profissional, mas eu tô contando a minha experiência. Da última vez que eu fiz a minha, a minha, minhas luzes, eu lembro que a cabeleireira puxou demais o meu cabelo, puxou tanto, tanto, tanto que no outro dia, quando eu fui lavar o meu cabelo, eu senti muita ardência no couro cabeludo, de tanta dor, de tanta repuxe, tá? Ela chegou a machucar o meu couro cabeludo com agulha. Bom, aí eu fiquei com aquele cabelo, com as luzes, e eu não sei se vocês lembram, eu pintei as pontas do cabelo de azul e fiquei tentando pra deixar a raiz dar uma crescida. Eu tava com o cabelo muito curto, eu queria um long bob, ela cortou meu cabelo todo errado, foi uma coisa muito triste que aconteceu, mas eu fiquei deixando a raiz dar uma crescida, crescida, o cabelo dar uma crescida, pra fazer um novo corte e começar a fazer outros tratamentos. E foi nesse período, tá? Que eu fiquei muito desesperada. Quando eu lavei meu cabelo, eu senti o cabelo desmanchar, quebrar. O cabelo, eu tenho o cabelo, eu senti cheio, tá? Mas, de repente, eu não tinha mais cabelo, meu cabelo começou a esmirrar. E nisso, eu fiquei tão desesperada que eu lembro que eu fiz uma compra na Forever Lease. Não é meu chão, mas eu vou falar a real que aconteceu. Eu comecei a comprar máscaras no mercado e na Forever Lease. Eu lembro na Forever Lease, eu comprei o desmaio cabelo, eu comprei algumas máscaras, tá? E comecei a fazer um tratamento, fazer hidratação, reconstrução, nutrição toda semana e tal. Então, meu cabelo foi desenvolvendo, foi desenvolvendo. Quando eu fui ver, eu já tava com o cabelo mais ou menos batendo aqui. Aí, eu pintei as pontinhas do cabelo de azul, como vocês veem aí nos vídeos passados. Eu tô com a ponta do cabelo azul e com as mechas e a raiz bem escura, né? Porque eu tava esperando realmente ver o que eu ia fazer da vida. Pra onde eu ia com aquele cabelo? Eu tava muito, assim, triste, porque tinha acontecido aquilo com o meu cabelo. A primeira vez foi maravilhosa a experiência, a segunda, a terceira já não foi. Então, assim, eu lembro que meu cabelo começou a quebrar bastante. E nisso, eu decidi, tá? Fazer uma descoloração global. Por quê? Não batia a tonalidade ali que a cabeleireira puxou do meu fio. Eu já tava com um perolado muito alto e ela deixou as minhas mechas amarelo ou ovo. Então, tinha aquela diferença aqui preto e aquela daqui loiro até aqui as pontas azul. Tava um pouquinho diferente. Eu tinha que ficar matizando ali e eu gastava horrores de dinheiro com matizadores bons. Usava da Mende, usava produtos bons, tá? Pra poder mais ou menos camuflar o problema que a cabeleireira deixou no meu cabelo. Bom, gente, mas não foi só isso, tá? Depois eu fiz a descoloração global e eu fiquei bastante tempo com o cabelo loiro, mas o meu cabelo tava tão fragilizado, tão quebrado, ele apareceu mais o quebrado quando eu fiz a descoloração global. E eu já contei isso aqui no canal, o que aconteceu, por que que eu fiz e tals, né? Aí resolvi mudar de cor. Depois de muito tempo. Gente, isso aí não foi de um dia pra noite, não. Foi de muitos meses. Depois, aí nesse ponto, nesse período, eu lembro que eu fiz a segunda compra na Forever Lease, que foi algumas máscaras, tá? Porque eu lembro, eu comprei umas cinco máscaras, shampoo, alguns produtos. E continuo fazendo os tratamentos e resolvi pintar de ruivo, né? Aquele ruivo mais laranjinha que vocês viram aí, né? Eu fiquei um tempinho com aquele cabelo. Tive que acertar de novo o corte do meu fio, porque tinha partes que a cabeleireira cortou muito errado, ficou torto. Então, crescia um lado maior e o outro menor. Gente, foi um desespero. Então, o que que aconteceu? Eu fiquei com ruivo laranja, mas só que assim, gente, eu lembro quando o meu cabelo tava tão danificado, porque a cabeleireira, ela deixou tanto tempo pós-colorante na minha cabeça, no meu fio, meu fio tava destruído. Então, ele tava tão ruim, mesmo fazendo os tratamentos, mas ele ficou tão ruim. Eu lembro que eu fiquei mais de três horas com o produto no cabelo. Eu lembro muito bem que ela não fez nenhuma reconstrução, ela não fez nenhuma nutrição, ela não fez nenhuma hidratação, tá? Ela não fez nada, simplesmente secou meu cabelo no secador e cortou meu cabelo. Ela não fez tratamento nenhum, como das outras vezes que ela tinha feito. Na primeira vez, ela fez um tratamento. Na segunda vez, ela fez um tratamento que o meu cabelo não quebrou, meu cabelo não detonou. Mas na terceira, ela já não fez nada, ela tava com pressa, tinha um monte de gente, era final de ano e ela deixou o produto muito tempo na minha cabeça, que eu lembro que esquentava até minhas orelhas. Eu vim pra casa com a cabeça machucada e a roupa, que era um macacão na época, um macacão vinho que eu tinha comprado, todo manchado de pó descolorante e eu tava toda molhada das costas pra cintura, toda molhada. Enfim, gente, foi uma experiência horrível. Então, eu pintei o cabelo de ruivo, mas só. Meninas, no primeiro dia, ficava aquele ruivo perfeito, laranjinha, do jeito que eu queria. Quando eu lavava, saia tudo debaixo do chuveiro. O cabelo ficava todo manchado. Aqui ficava aquele ruivo laranja até a raiz e o comprimento do meu cabelo ficava loiro de novo. Então, eu tinha que matizar. Gente, olha, era uma dor de cabeça tão grande, tão grande, que eu, sabe, foi uma experiência horrível. Então, tinha comprado os produtos da Forever Lease e tava tratando. Eu comecei a perceber alguns efeitos no cabelo. Mas, mesmo assim, quando eu jogava tinta, o cabelo detonava, o cabelo desbotava. Parecia, gente, que eu tava passando água com chá na cabeça, sabe? Então, não fazia nada, não segurava. Só a raiz que segurava o cabelo, a tinta. Mas o comprimento daqui, mais ou menos, aqui pra baixo não segurava nada. Aquilo foi me dando desespero, porque cada dia eu queria pintar pra cobrir esse defeito, porque eu via pedacinhos do meu cabelo quebrado da descoloração, né? Eu tava vendo as pontas muito castigadas. Aquela diferença de tonalidade e de cor me deixava apavorada. Eu pra vocês verem os meus vídeos, eu tava, assim, muito arrasada. Quem me conhece, sabe. Eu, foi um período que eu emagreci muito também, porque eu fiquei muito triste, porque as pessoas cobram, né? Ninguém chega e fala, nossa, seu cabelo tá horroroso. Mas as pessoas olham e te condenam, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que tive cabelo compridão, cabelo que passava da cintura, do bumbum, eu sempre tive um cabelo lindo, tá? E com tratamentos em casa, com máscaras caseiras, caseiras não, gente, máscaras normais de mercado, de farmácia. Eu sempre tratei meu cabelo em casa, por isso que eu tô falando que é caseiro, tá? Eu sempre cuida do meu cabelo e eu tinha um cabelo maravilhoso. Do nada, eu invento de ir num salão, fazer luzes, porque a idade vai chegando, eu queria fazer luzes pra não ficar tão preocupada em ficar retocando raiz, porque eu já não aguentava ficar passando pó descolorante na minha cabeça, eu já contei isso aqui também no canal pra vocês. Então, assim, eu queria me livrar um tempo, eu tava amamentando, eu tenho duas gêmeas, então eu queria fazer raiz a cada seis meses, porque a raiz, o retoque das luzes é cada seis meses. Então, eu queria praticidade, mas eu achei sarna pra me coçar. Então, gente, eu fiquei pior e olha que eu conversei com a cabeleireira, eu expus o meu problema e conversei com ela e ela simplesmente falou, as luzes faz as luzes, porque você daqui seis, sete meses você retoca. E foi isso que eu fiz. Eu fui iludida. Por mais que eu cuidei do meu cabelo em casa, por mais que eu parecia que eu fiquei cega, de repente, de um dia pra noite eu fiquei cega e parece que as minhas experiências que eu tive não tinha servido mais de nada, porque eu dei crédito a uma pessoa, tá? Então, gente, as pessoas não falam quando o seu cabelo tá feio. Elas não têm coragem, mas elas olham com os olhos torto. E meu marido, ele não falava que eu tava feia, mas ele, sabe, ele percebia que tinha uma coisa errada ali no meu cabelo. Eu só, e assim, quando eu fazia os vídeos, eu vinha de cabelo solto aqui pra vocês, mas no meu dia a dia eu só vivia com o cabelo preso, assim, do jeito que tá agora, mas eu tô prendendo porque eu resolvi fazer esse vídeo assim. Mas eu só vivia de cabelo preso, de cabelo preso. Meu marido gosta de mulher de cabelo solto, né, e tal. Então, assim, minha amiga, minha amiga, meu amigo, escute o seu coração. Se eu tivesse escutado o meu coração, nada disso eu tinha feito. Então, eu comecei a tratar o meu cabelo em casa, eu já não queria mais ir pra salão e olha que depois ela me passou um monte de máscaras cara pelo telefone pra me comprar. Eu comprei, meu marido comprou, mas não via efeito nenhum. Eu não via. Aí eu jogava tinta no cabelo, o cabelo desbotava, jogava tinta, o cabelo desbotava. O primeiro dia, quando eu olhava o cabelo, na claridade, assim, no espelho, o cabelo tava detonado e eu não sabia como fazer, como cuidar do meu cabelo mais. Eu tava cansada, a casa, a gente que é dona de casa, é a gente pra tudo, a gente desgosta, fica desgotado. Com a baixa estima, a alta estima baixa, o peso, uma hora eu engordava, uma hora emagrecia, porque eu não me sentia bem com aquele cabelo, não tinha como falar pras pessoas, né? Não contava pra ninguém, ficava pra mim mesma. E fui levando. Aí, eu tinha feito uma compra na Flora Glees, né? Então, eu vou mostrar pra vocês a máscara que eu comprei, né? Já tem mais ou menos um ano, um ano e pouco, pra fazer dois anos, que é essa Cauter Restore. Eu lembro que eu comprei a outra azulzinha, que eu fiz resenha aqui no canal, que foi o shampoo, a cristalização, que foi o shampoo e a máscara. Foi no, no, na caixa que eu tinha comprado pra tratar meu cabelo. Então, eu fui usando aquela máscara. Gente, aquela máscara me salvou muito. E nos produtos também que eu tinha comprado, tinha desmaia cabelo e a SOS, que é um tratamento anti-emborrachamento. Meu cabelo, no início, quando eu comecei a pintar de ruivo, laranja, ele emborrachou um pouco, principalmente a metade do comprimento. Eu pensei que eu ia perder meu cabelo. Então, eu comecei a usar essas máscaras. E, gente, e essa aqui foi muito depois que eu comprei. Mas eu confesso aqui pra vocês que eu não usei ela. Eu não usei. Não usei. Por que, gente? Por que eu não usei? É medo. Medo. Não do produto. Eu sei que os produtos for edilis são maravilhosos. Eu comecei a ver resenhas maravilhosas que me deu coragem, né, de comprá-la. Mas quando eu observei que pra ativar o tratamento dela, ela precisa de fonte de calor. Se não, não funciona. Essa máscara não funciona se você não fazer um movimento de temperatura, né, de secador ou chapinha. Então, assim, aí eu desisti. Por quê? Eu parei pra pensar. Se eu colocar uma fonte de calor e passar a prancha ou secador, meu cabelo vai quebrar. E o medo, né? Então, eu deixei bastante tempo mesmo, tá? Essa máscara encostada. Por quê? Preservando a saúde dos meus fios. Eu não queria passar, colocar fonte de calor. Por mais que eu tenha finalizadores, protetores térmicos, eu não queria mexer com fonte de calor. Você que tá me assistindo, minha amiga, se você tá com problema no cabelo de quebra, esquece fonte de calor. Esquece. Pode esquecer. Dá umas férias, tá? Porque se você for passar a chapinha ou o secador, seu cabelo vai quebrar. Aí, pra consertar, vai ser pior. Então, eu automaticamente deixei essa máscara maravilhosa encostada. Foi isso mesmo que eu fiz. Eu tô contando meu relato, tá, gente? Gente, voltei. Então, eu, tá? Depois de muito tempo com a chateada, com o cabelo praticamente detonado, e ele foi crescendo. Se vocês acompanham aí os vídeos, ele foi crescendo, ficou bonito. Eu comecei a tratar bem dele, muito melhor do que, sabe? Aí, eu lembro que eu fiz a minha cor, né? E 15 dias depois, eu resolvi usar essa máscara, eu resolvi usar essa máscara, Cauter Restore, Cauterização Capilar, Hidratação Brilho e Maciez. Então, assim, gente, ela fala assim, ó, que ela reestrutura instantaneamente os fios danificados por química e desenvolve proteínas aminoácidos aos fios, tá? Então, eu lembro que 15 dias depois que eu tinha feito a minha coloração, tá? Isso aí, eu tô contando a minha experiência, eu passei essa máscara. Enluvei bem, lavei, você lava o cabelo normalmente e deixa a máscara agir 20 minutos. Depois, você retira o produto do cabelo e, se você quiser passar o secador, você passa ou deixa ele secar normalmente. E depois, você, cada mexinha, você faz aí a prancha ou passa a escova, tá? Eu gosto de pranchar. Então, eu lembro, eu tô contando o relato do passado, tá, gente? Eu lembro, assim, que eu, quando eu fiz, eu passei a chapinha, porque ele tem uma proteção térmica nesse produto e os ativos dele também agem com o calor da prancha e do secador. Então, você não precisa passar produtos pra temperaturas, tá? Pra fazer chapinha como defrisante, essas coisas, você não precisa usar quando você faz esse tratamento. Gente, eu lembro que quando eu terminei de passar a prancha, tudo, que eu olhei o meu cabelo, eu não acreditava. Primeiro, aquele alívio, meu cabelo não caiu, meu cabelo não quebrou. Então, assim, ele tava tão frágil, ele tava tão podre, né? E eu fui tratando, tratando o longo do tempo, depois que eu cheguei pra usar essa máscara, foi uma alívio, gente, foi uma alívio. E aí, eu usava uma vez na semana, porque meu cabelo estava muito precisando. Tava detonado, essa é a palavra. Quando eu percebi que meu cabelo ganhou saúde, meu cabelo também ganhou comprimento. Ele cresceu. Daqui, ele já tava mais ou menos batendo aqui, que eu cortei. Vocês sabem, né, que eu cortei, eu cheguei a cortar. E aí, eu falei, ah, agora tá na hora, né? Aí, eu comecei a tratar. Aí, eu percebi que o cabelo foi ganhando força, brilho, maciez. Que ele já não tinha, ele tava opaco, ele quebrava, ele desmanchava na minha mão. Enfim. Aí, eu usava uma vez na semana, percebi que o cabelo foi ganhando força. E então, eu comecei a usar a cada 15 dias. E hoje, meu cabelo tá em outro nível, eu uso uma vez no mês. Tá bom? Pra manter, fazer a manutenção do meu cabelo. Eu faço descoloração, não faço mais descoloração, só coloração. A cada 15 dias, porque eu preciso manter a cor do meu cabelo. Então, eu passo na raiz, porque o meu cabelo é muito preto. E jogo um pouquinho de matizador no comprimento com o creme. Não esse, claro, mas outro. E uso essa máscara uma vez no mês. Gente, meu cabelo ganhou outra vida. Então, assim, gente, esse foi o meu relato. Você que tá nessa situação aí que eu passei, cuide do seu cabelo. Ninguém fala, ninguém gosta de falar, mas quando você puxa luzes, dependendo da pessoa, desde você ficar bonita, você detona o seu cabelo. Pode ser que na primeira vez o cabelo aguente, mas na segunda, na terceira, já vai começar a castigar. Eu lembro da minha experiência. Eu gostei muito da experiência da primeira vez. Meu cabelo ficou, assim, de cinema. Eu tenho fotos no meu Instagram. Mas, de repente, depois do longo do tempo, foi um desespero. Foi uma dor de cabeça. Aí, eu troquei pra essa cor aqui que vocês sabem, né? Marsala, e tô até agora, não posso aqui bater na parede pra falar que se eu vou ficar realmente pro resto da vida com essa cor. Mas, até o tanto, eu tô mantendo a cor do Marsala e tô cuidando do meu cabelo dessa maneira. E foi uma experiência ruim que eu tive, mas eu dou um conselho a você que tem luzes. Se você perceber que é cabeleireiro profissional, fica muito tempo, corra desse profissional. Segundo, se o cabeleireiro não te dá um apoio, um incentivo, quando você for lá e fala, olha, aconteceu isso, aconteceu o assado, ele não querendo nem saber, saia fora também. Outra coisa, se o cabeleireiro não te escuta, eu lembro que eu falava assim, eu nunca fiquei tanto tempo com o produto no cabelo. Eu lembro que eu falava essas palavras pra ela, quando ela vinha dar uma olhada na minha raiz. E ela simplesmente me ignorava, tá? Quando ela puxava o meu cabelo pra fazer as luzes, que ela machucava, chegava a machucar o meu couro cabelo, eu falava que tava doendo. Ela também não respeitou nem um minuto pra falar, nossa, desculpa, deixa eu ver se machucou mesmo. Não, quando eu cheguei em casa, eu mostrei pro meu marido, tá? Eu não tô aqui inventando história, eu mostrei pra minha mãe. E é meu couro cabeludo todo cheio de bolinha, todo machucado, além do produto. E ela também machucou meu couro cabeludo com uma agulha, tá? Que era uma agulha de ferro. Então, assim, gente, foi uma experiência muito ruim. E eu lembro muito bem que eu fiquei numa situação que eu não aconselho, sabe? Não desejo pra ninguém. Aconselho, assim, em relação a... Eu não falo pras pessoas procurar qualquer cabeleireiro, tá? Eu procurei por uma indicação. Essa pessoa tem mais de 34 anos de salão. Foi um salão caro, um salão moderno, mas deu tudo errado. Então, assim, as minhas experiências que eu tive em casa, deu mais certo. Tanto que eu já fui em salão, eu mostrei o meu cabelo e a pessoa falou, você nunca vai ser loira. Olha o tom do seu cabelo. Nunca você vai conseguir descolorir. Eu consegui descolorir meu cabelo sozinha com a minha mãe. Eu já passei por todo tipo de cor de cabelo. As minhas experiências, eu vejo que eu fiz menos cagada, menos estrago no meu cabelo do que quando eu usei... Fui atrás de pessoas muito mais experientes do que eu. Então, assim, eu não desejo pra ninguém o que eu passei. E hoje eu tô... Pode-se dizer que eu estou melhor, né? Eu estou melhor ainda, eu tô cuidando do meu cabelo. Meu cabelo, vocês sabem que tá nessa cor. É uma cor muito bonita, mas é uma cor também que dá um pouco de trabalho. Então, você que é loira, você que é ruiva, você que tem luzes, cuide do seu cabelo. Cuide do seu cabelo, tem produtos maravilhosos. Não escute tudo que as pessoas falam por aí, que produto A e produto B não presta. Não, presta aquilo que dá certo com o teu fio. Então, eu tô mostrando um produto que deu certo no meu cabelo. Demorou bastante pra usar, porque eu falei, não, o cabelo não vai aguentar a fonte de calor. Então, eu respeitei, eu dei um tempo de pausa pro meu cabelo, muito grande. E até hoje, gente, eu gosto, eu acho muito lindo quem tem cabelo liso. Mas eu, sabe, eu me desencanei dessas coisas. Meu cabelo ondulado e eu aprendi a amar meu cabelo da forma que ele é. Hoje ele tá assim, porque eu fiz o tratamento, por isso resolvi trazer o vídeo também, falar um pouquinho, contar um pouquinho o meu relato aqui. Sobre o corte químico, sobre o que eu passei e mais a máscara, tá? Essa máscara, realmente, ela cumpre tudo aquilo. Se vocês querem saber melhor dela, vai no site da Forever Least. Pesquisa aí no YouTube, meninas, faz as resenhas. Gente, eu não tenho como ler aqui pra vocês, ó. Eu não enxergo, tá? Mas uma coisa que eu posso dizer, foi uma máscara que deu força no meu cabelo, deu crescimento no meu cabelo. Eu faço uma vez no mês, mas eu noto os efeitos das máscaras que eu tenho aqui nos meus fios. Hoje eu tô com o cabelo preso, mas eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz, né, como eu já disse, o tratamento com esse produto. Então, eu vou mostrar aqui o meu cabelo pra vocês, na real. Ele fica assim, gente, porque eu prendi de qualquer jeito. Deixa eu me afastar, tá? Olha isso aqui, ó. Ó. Ó, gente. Vocês estão vendo meu cabelo? É isso aqui, ó. Tá? Hoje ele é assim, tá? Se fosse há um tempo atrás, vocês não iam ver esse brilho. Vocês iam ver pontas quebradas no meu cabelo. Um cabelo totalmente destruído. Meu cabelo é repicado. Eu vou virar aqui pra vocês, tá? Meu cabelo é todo repicado, tá? Ele é bem repicado na metade do comprimento aqui, ó. Mais ou menos pra cá, ele é todo repicado. Ó. Ó isso aqui, gente, ó. 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 Brilho, ó. Ó. Beveza. Ó. Vocês estão vendo o brilho do meu cabelo? É... Meu cabelo, hoje, ele é assim. Ó. Eu fiz a raiz, né? Já faz um tempinho. Ó. Vocês estão olhando? Ó. Pra vocês verem melhor, tá? Meu cabelo é isso aqui, ó. Tá? Eu tô mostrando ele chapado porque eu fiz o procedimento e vim falar um pouquinho da máscara. Então, a máscara é excelente, tá? Ela encorpa o fio, tá? Ela não tá escrito que encorpa, mas eu sinto meu cabelo encorpado, macio, brilhoso, com as cutículas mais fechadas, tá? Ai, gente. É isso aqui, meu cabelo, ó. Tá? Eu uso muito ele de lado, mas assim também eu uso assim, ó. Ó. Assim. Tá? Aí é que eu gosto do meu cabelo de lado, tá? Então, assim, ó. Esse é o meu cabelo, tá? Ó. Brilhoso. Tá? Ele tá no outro tom. Ele não tá aquele marsala puxando pro uva, né? Ele tá um vermelho, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu passar luz aqui pra vocês verem. Ó. Ó meu cabelo, tá? Ele é todo repicado. Eu tô com franjão. Eu tenho uma franjinha, tá? Eu resolvi cortar ele assim. É, e também uma coisa que eu faço muito no meu cabelo é a cada dois meses eu corto quatro dedos do meu filho. Eu corto bastante, gente. Eu não tenho dó, não. Tá? Eu gosto de cortar o meu cabelo pra manter a saúde, tá? Então, é isso aqui, ó. Ó. Eu tô mostrando assim pra vocês porque meu cabelo tá alisado, tá? Mas vocês veem, né, meu cabelo natural, como ele tá. Ele tá bonito, ele tá encorpado. Olha como ele tá grande, ó. Gente, pra quem tava com o cabelo aqui, torado, porque tinha que ter, sabe, cortei naquele estado que eu fiquei numa situação muito triste, com o cabelo com corte horroroso, todo torto, uma parte curta, uma parte grande. Olha, gente, tá? Meu cabelo tá ótimo, viu? E pra vista de muitos aí, meu cabelo tá maravilhoso. Eu não vou mais no salão, eu cuido do meu cabelo em casa. Olha aí, ó. Meu fio é isso aqui. Meu cabelo é todo repicado porque foi assim que eu resolvi cortá-lo. Conforme ele vai crescendo, ele não vai ficando um corte feio. Mas a cada dois meses eu corto quatro pontinhas aqui, quatro dedinhos. Tá, gente? É isso. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu já disse, essa foi minha experiência. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, meus amores. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.